Me chamaram pra sair hoje Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou Mas eu vou Pra que que eu vim? Beijei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente O que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo E mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer O que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Beijei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo E mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed não meu Tá claro que só tem esses anos de me deixar Se afunda pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Haja corírio preso em olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja corírio preso em olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim O poeta dos caminhoneiros Estourando tudo Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Haja corírio preso em olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja corírio preso em olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja corírio preso em olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega mal, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Falando de amor O que é que eu vou fazer? Se o meu te amo tem seu nome, você faz por merecer Na cama nunca falta assunto, nem beijo pendente pra resolver É que a saudade é infinita e quanto mais eu mato, ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica, cê vai embora mas seu cheiro fica Eu não chamo mais o meu amor de medo Porque ele é todo seu, é todo seu E nada mesmo é todo seu Eu não chamo mais o meu amor de medo Porque ele é todo seu, é todo seu E nada mesmo é todo seu O que é que eu vou fazer? Se o meu te amo tem seu nome Você faz por merecer Na cama nunca falta assunto, nem beijo pendente pra resolver É que a saudade é infinita e quanto mais eu mato, ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica, cê vai embora mas seu cheiro fica E eu não chamo mais o meu amor de medo Porque ele é todo seu, é todo seu E nada mesmo é todo seu Eu não chamo mais o meu amor de medo Porque ele é todo seu, é todo seu E nada mesmo é todo seu, é todo seu E nada mesmo é todo seu Aviso próximo que não tem próximo Depois de ele Aguenta coração apaixonado Boladinho, boladinho Na frente das amigas Você paga de decidida Jurando que não vai mais voltar E se alguma dúvida Você comete a burrice De me bloquear Só é fácil o orgulho controlar O coração não tem função de bloquear Deixo alguém entrar Pra saudade de não caldear Esse seu plano de me superar Vai ter sequela abaixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque, toque Esse seu plano de me superar Vai ter sequela abaixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar no terceiro toque, toque Atrás daquele love Coladinho, coladinho Só é fácil o orgulho controlar O coração não tem função de bloquear Deixo alguém entrar Deixo alguém entrar Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar no terceiro toque, toque Esse seu plano de me superar Vai ter sequela abaixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar no terceiro toque, toque Atrás daquele love Falando de amor Saí da sua casa Entrei no meu carro Quatorze e trinta Despreocupado Fui mandar mensagem Coração foi a mil Só um beijo no zap Sua fonte sumiu Me dizem as más línguas Que você já me trocou Só acreditei Quando a notificação chegou Há um minuto atrás Você postou uma foto Coração quase caiu pra trás Beijo no outro na boca Parece feliz até demais Há um minuto atrás Você era o amor da minha vida Agora é muito mais Há um minuto atrás Você postou uma foto Coração quase caiu pra trás Beijo no outro na boca Parece feliz até demais Há um minuto atrás Você era o amor da minha vida Agora é muito mais Dizem as más línguas Que você já me trocou Só acreditei Quando a notificação chegou Há um minuto atrás Há um minuto atrás Você postou uma foto Coração caiu quase pra trás Beijo no outro na boca Parece feliz até demais Há um minuto atrás Você era o amor da minha vida Agora é muito mais Há um minuto atrás Você postou uma foto Coração quase caiu pra trás Beijo no outro na boca Parece feliz até demais Há um minuto atrás Você era o amor da minha vida Agora é muito mais Quem perdeu que chore E quem achar que ouse Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar Pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa Que pensou Na minha vida Hoje é dia De bebida falsa De cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca Ligo o fundo assim pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia De bebida falsa De cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca Ligo o fundo assim pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Quem perdeu que chore E quem achar que ouse Porque hoje eu vou sair sem radar Eu vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar Pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pensou A minha vida A minha vida Hoje é dia Hoje é dia De bebida falsa De cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca Ligo o fundo assim pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia De bebida falsa De cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca Ligo o fundo assim pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Não tô te ligando porque eu trapacei na tosse Muito menos porque me embriaguei se envolve Nada vem com minha paixão acesa É que mais uma vez você virou o tema da mesa E bem nesse momento Se eu não me passear de boca em boca Não deu outra De ser um sofrimento Não tenho prazer pra sofrer Ninguém dá tempo pra te superar Se você não sirve pra beber Sem você só sirve pra chorar Tolo de uma feiura Tolo de uma saudade Um porre Tolo de uma mistura forte Bebidas e drogas Amigos e bales não resolve Nesse grau que eu tô Eu sou seu pênis De glicose Tolo de uma feiura Tolo de uma saudade Tolo de um porre Tolo de uma mistura forte Bebidas e drogas Amigos e bales não resolve Nesse grau que eu tô Eu sou seu pênis De glicose E bem nesse momento Se eu não me passear de boca em boca Não deu outra De ser um sofrimento Não tenho prazer pra sofrer Ninguém dá tempo pra te superar Sem você só sirve pra beber Sem você só sirve pra chorar Tolo de uma feiura Tolo de uma saudade Tolo de uma saudade Tolo de uma mistura forte Tolo de uma mistura forte Nesse grau que eu tô Eu sou seu beijo De glicose É tão grave quanto parece Mais puxado que eu pensei Mas eu tô dando meus pulos E um dia eu esqueço tudo Bater em coração Loucateado é fácil Eu quero ver você Mantenha a pose Quando eu tiver bem Vai ter que segurar Suas pedes também Quando me der na farra Grudando em outro beijo Puxar meu braço Eu fingirei te esquecer Vai doer, vai doer Mais que doeu em mim Você Quando me der na farra No meio da bagaceira Vai ser pesado Quero ver você sofrer Vai doer, vai doer Mais que doeu em mim Você É tão grave quanto parece Mais puxado que eu pensei Mas eu tô dando meus pulos E um dia eu esqueço tudo Bater em coração Loucateado é fácil Eu quero ver você Mantenha a pose Quando eu tiver bem Vai ter que segurar Suas pedes também Quando me der na farra Grudando em outro beijo Puxar meu braço Eu fingirei te esquecer Eu fingirei te esquecer Vai doer, vai doer Mais que doeu em mim E você Quando me der na farra No meio da bagaceira Vai ser pesado Quero ver você sofrer Vai doer, vai doer Mais que doeu em mim E você Quando me der na farra Grudando em outro beijo Puxar meu braço Eu fingirei te esquecer Vai doer, vai doer Mais que doeu em mim E você Quando me der na farra No meio da bagaceira Vai ser pesado Quero ver você sofrer Vai doer, vai doer Mais que doeu em mim E você Vai doer, vai doer Mais que doeu em mim E você Vai doer, vai doer E você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto